Quando eu entrei nesse lugar aqui, meu coração já se alegrou, eu me senti em casa e aí eu falei pra minha esposa, eu olhei pra ela e falei Cara, é aqui que eu me sinto, parece que eu me vejo morando nesse lugar Seja muito bem-vindos a este canal e a este vídeo, muito prazer, Geraldo Afonso aqui falando diretamente do estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos hoje, realmente pra acabar com o mistério Aqui ó, tô com o meu filho aqui, e você sabe que é um desafio gravar vídeo olhando criança, né? Então, vocês tenham uma paciência aí, que nesse vídeo de hoje eu vou acabar com o mistério eu vou revelar realmente a cidade que eu estou vivendo aqui na Flórida Sei que muitas pessoas têm a curiosidade de saber, estão me perguntando Geraldo, você tá onde? Você tá em Orlando? Você tá em Tampa? Você tá na região do sul da Flórida? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar a cidade que eu estou realmente os motivos porque eu escolhi essa cidade Olha lá, a criança A criança não para de subir e descer Então já se inscreva nesse canal aqui pra você estar recebendo vídeos todos os dias aqui dos Estados Unidos Que cenário bonito, que cidade linda Muito verde, muita área verde aqui, muito sol, hoje tá fazendo uns 28 graus mais ou menos Eu vou falar primeiramente Como que eu cheguei na conclusão de vir pra Flórida Eu tô aqui na cidade, gente, depois eu vou explorar mais essa cidade, vou mostrar coisas pra vocês Eu fiz conteúdo mais desse lugar, então eu tenho que ficar de olho no Téo Meu filho, vem pra cá, ó Vem pra cá Sabe que criança não para, né, gente? Então eu já tava planejando vir pra Flórida há muito tempo Há mais ou menos uns dois anos Mas do momento que você quer vir Até o momento que você realmente vem Não é fácil, mano Não é de um dia pra noite Não é de uma hora pra outra que você resolve as coisas Então, com muito planejamento, muito estudo, muita busca Vim aqui analisar o território várias vezes E cheguei a uma conclusão que eu queria vir com a minha família para a Flórida pra morar, pra viver nesse lugar Por uma série de fatores Clima é uma das principais Porque aqui, ó Olha que lindo Olha o solzão Tá fazendo agora 29 graus Na testa, muito calor Criança agora só fica De bermuda, de chinela Tranquilo Brinca muito Gasta energia Olha aí, pra todo lugar que você olha É verde, mano É um lugar muito bonito Muito realmente bom de se viver Você acorda cedo Você não se preocupa Se tá frio, se tá quente Que roupa que tem que vestir Uma bermuda, um tênis Uma camisa E soa o dia inteiro Mas assim, a gente não fica de fora o dia todo, não, né? A gente vai pro ar-condicionado Vai pro carro que tem ar-condicionado também Então, era essa qualidade de vida que eu estava buscando pra minha família Viver num lugar onde eu posso brincar com os meus filhos Olha lá, ó Criança fica feliz demais Sendo que lá em Massachusetts eles viviam presos dentro de casa Ou dentro do carro Ou dentro de algum estabelecimento fechado E agora, eu estou de frente à prefeitura da cidade onde eu estou vivendo E tem até o nome ali, ó Eu vou até tampar aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Realmente qual que é essa cidade Que eu escolhi a dedo, mano Porque eu estava muito em dúvida Eu tenho conhecidos em Tampa Tem familiar em Orlando E tem familiar aqui no sul da Flórida Eu costumo falar que a Flórida é dividida em três partes Que é o lado de Tampa O lado de Orlando, que é mais ou menos no centro E o sul da Flórida, que tem várias cidades Que tem muito brasileiro E antes de tomar essa decisão Eu olhei muito Eu decidi muito Eu pesquisei E falei, pô Qual será o melhor lugar pra me viver com a minha família? Eu sei que Orlando era uma das principais Uma das favoritas Porque realmente Todo mundo fala de Orlando Tem a Disney Tem os parques É uma cidade muito bonita Muito bacana Só que eu falei, não, vou fazer o seguinte Eu vou visitar as três regiões Vou ficar um dia, dois dias em cada cidade E no final eu vou tomar uma conclusão Foi dito e feito Esse ano agora Que foi o ano da decisão Eu vim com a minha família Fiquei uma semana Fiquei dois dias em Tampa Fiquei quatro dias em Orlando Rodando toda a cidade E fiquei três dias no sul da Flórida O sul da Flórida É a região de Miami Fica Boca Raton Pompano Beach Derfield Beach Coconut Creek Hollywood Essas cidades mais conhecidas Da galera West Palm Beach Brasileirada demais Nesse lugar aí, viu? Visitei essas três regiões E voltei pra Massachusetts Sentei com a minha esposa E falei, não, peraí Vamos botar ponto a ponto Qual que é a melhor região Qual que nós nos identificamos mais Qual que é a região mais agradável Mais provável da gente viver Da gente realmente ser feliz Porque a gente quando muda A gente quer ser feliz, né cara? A gente não quer realmente errar Então, pesou alguns fatores Em Tampa, eu conheço apenas uma pessoa Fui lá, não me senti tão confortável Tão livre Em Orlando, tem alguns conhecidos Tem alguns familiares lá Só que eu achei uma cidade Muito movimentada É muito turista O trânsito é muito frenético E só gira em torno de turismo De Disney De parque de diversões É uma cidade que não tem praia Não tem mar E pesou De que realmente Eu refleti e falei Pô, será que é Orlando mesmo, Theo? Ei! Não, vai brincar lá Pra lá Pelos dias que eu fiquei em Orlando Eu gostei muito Uma cidade linda, maravilhosa Curto demais lá Só que eu não me vi morando Vivendo lá Porque é meio uma população Um pouco flutuante Que muitas pessoas vão Ficam um certo tempo E ou volta pro Brasil Ou vai pra suas regiões Então é um lugar muito visitado Por turistas E quando se tratou do sul da Flórida, cara Quando eu entrei nesse lugar aqui Meu coração já se alegrou Eu me senti em casa E aí eu falei pra minha esposa Eu olhei pra ela Eu falei Cara É aqui que eu me sinto Parece que eu me vejo Morando nesse lugar Então Foi esses fatores Que eu usei Pra me decidir O lugar que eu viria Pra Flórida Eu não vim de qualquer jeito Assim, ah Vou pra aquela cidade não Eu pesei algumas situações E realmente Eu decidi Que pesou também Que nessa região Eu tenho dois primos E tenho um amigo Que me recebeu aqui Que é um amigo bem próximo Fora outros conhecidos que eu tenho Que moram aqui nessa região E não restou outras questões Não restou dúvidas De que realmente era aqui Que eu queria viver E aí Chegando em Massachusetts Já conversei com o corretor de imóveis Ele já me ajudou A fazer as papeladas Arrumar um apartamento Agilizar as questões E eu decidi Realmente Vir pra essa região Do sul da Flórida Então Eu estou morando Aqui no sul da Flórida Geraldo Mas Qual cidade que você está morando? Eu quero saber Estou curioso pra saber E o Theo tá aí Não para de subir E descer a escada Gente Esse menino deita Oito horas da noite E ele dorme Até no outro dia Sem parar Por quê? Gasta energia demais Durante o dia E aí Quando chega a noite Pra dormir O menino tá cansado Sendo que lá em Massachusetts Ele ficava o dia todo Dentro de casa Só no tablet No computador Então isso é muito ruim Pra criança Isso que pesou também Da decisão de eu vir pra cá Então vamos lá Chega de enrolação Eu quero revelar pra vocês agora A cidade onde eu estou vivendo A região que vocês vão me encontrar Se caso vocês moram aqui Ou se caso vocês vierem pra cá Seja bem-vindo Eu estou na cidade De Boca Raton Meu amigo E eu estou aqui Na frente Da prefeitura Do City Hall Gravando esse vídeo Pra vocês A cidade é muito grande Ela tem mais ou menos 100 mil habitantes Nessa cidade Então não dá pra mostrar ela Todinha pra vocês Em um vídeo só Mas eu quis aqui Refletir E mostrar O real motivo Que me trouxe Aqui nessa cidade Então eu vivo Na região de Boca Raton Só que as cidades aqui Nos Estados Unidos São muito próximas Uma das outras Não é igual no Brasil Que tem bairros Certo? Então eu moro em Boca Só que é na região Da cidade Ali Que cerca Coconut Creek Que é como se fosse Um bairro, né? Então eu vivo ali próximo Bem na divisa De Coconut Creek Uma região muito boa Muito bonita Muito nobre E foi onde eu escolhi Pra viver Com a minha família Aí ó Pensa numa criança Que tá feliz Gente Ó Cuidado Cuidado Os meus dois filhos Eles não querem nem entrar Dentro de casa Só quer ficar de fora Só de fora mesmo Olha aí Que ambiente lindo Agradável Hoje tá bem calor Tá 29 graus Pra mim que sair lá De um frio De menos 10 Meu amigo Se chegar num lugar Desse aqui Que tem 28, 29 graus Esses coqueiros bonitos Essa região Cheia de verde Revelei o mistério E mostrei A região Que eu vivo Aqui na Flórida Então a partir de agora Vocês vão ver Muito conteúdo Do sul da Flórida De Boca Raton De Derfield Beach De Pompano Beach De West Palm Beach Olha aí ó Isso aqui É um cruzamento Da cidade Cidade a mais Nesse estilo ali ó De concreto mesmo né As rodovias São bem largas E tá aí ó Boca Raton Flórida Tudo verde Tudo verde O Theo falando Raio pro cara ali ó Esse menino Parece um político Todo mundo Que passa na rua Ele fala Raio Raio Então fala Raio pra eles Aqui Fala Raio Aí Raio Então gente As rodovias aqui Que eu percebi A diferença É um tapete Mano Não tem Um defeito Os carros Aqui também São mais novos São mais limpos Não sei se é porque Não neva E também Não faz tanta poeira Assim não Olha ali ó Aquilo ali é um shopping né Tipo um mall Que tem E essa aqui é toda a prefeitura Da cidade de Boca Tem uma água bonita Ali dentro Muito bonito Muito bonito esse lugar Oi É a água Vamos Vamos A água Agua Agua Aí Vê se pode Essa criança Gente Estou muito feliz Com essa decisão Tem mais ou menos Uma semana Que eu cheguei Aqui na Flórida E Foi uma decisão certa Que eu tomei Cara Massachusetts Foi um lugar Muito bom pra mim Onde eu aprendi Onde eu comecei E Eu vou estar lá De dois em dois meses Visitando Massachusetts Mostrando conteúdo Daquele lugar lá Mas a partir de agora A minha vida Se concentra Aqui Na Flórida Quero desbravar Esse lugar Quero mostrar Muitas coisas boas Pra vocês Conteúdo de aluguel Conteúdo de Valores de coisas Valores de carro Custo de vida As melhores cidades O que precisa Podem ter certeza Que Eu estarei com vocês Aqui Mostrando a Flórida Também Então Eu vou sempre estar Também Visitando Tampa Visitando Orlando Eu vou estar viajando Em breve Para Outros estados Também Pra mostrar Culturas diferentes De outros estados E falar pra vocês Que não existe Só Flórida E Massachusetts Pra viver nos Estados Unidos Não Ó Isso aqui é a polícia De boca Né Ó o Will Will lá Polícia Todos os lugares São bonitos Mano É sempre verde Aí ó Hoje tá Quando a gente Entra numa sombra A gente agradece Né Porque Quando você tá no sol O sol Pesa na cabeça Da gente Mas é gostoso E eu fiz uma promessa Pra mim mesmo Que eu nunca Vou reclamar Do calor Na minha vida Ó Não sei se vocês percebem Mas eu tô suando aqui Tá descendo umas gotas De suor Mas eu tô feliz Cara Sou feliz Eu ando no sol feliz Porque os quatro anos Que eu vivi em Massachusetts Cara Nem cor eu tinha Né Tô branco até hoje Precisando tomar Uma vitamina D Um sol E o sol traz vida O sol traz alegria O sol traz animação Eu acordo hoje Sete horas da manhã Seis e meia Com alegria Porque eu olho pra fora O sol já tá Estralando desse jeito Aqui ó Aí dá aquela sensação boa Que a gente tem o dia todo Pela frente Isso pra mim é muito bom Porque eu acordava lá Em Massachusetts Tipo Umas oito horas da manhã Tava quase de noite Aí dá um desânimo na gente Você fala Ah velho O dia hoje vai ser ruim Parece Aquele dia cinzento Mas O lugar que eu falo Que é bom pra começar a vida É Massachusetts Cara Eu sempre vou falar A não ser que você já venha Pra Flórida Com algo Muito ajeitado Ou com alguma coisa Já mais ou menos certa Mas esse estado aqui É um estado top Pra viver Tem esse clima Dessa cultura Que é um Brasil melhorado Não adianta A Flórida É um Brasil Que deu certo É igual você estar no Brasil Olha essas árvores aqui Vai Corre lá papai Corre lá na frente Você pode andar Olha essas árvores Cara Deve ter muitos anos Esse tipo de árvore aqui Eu nem sei Mas a raiz É muito grande Tem várias delas Tem aqui Olha a criança Tem aqui Olha que ambiente bonito Muito verde Muito verde Isso aqui traz uma vida Pra nós Traz uma alegria Aqui tem uma quadra de tênis Isso aqui é um lugar público Viu gente Quadra de tênis Que o pessoal jogando Ali tem uma quadra De basquete Pública também E ali tem um campo De futebol O gol O gol papai Olha o pessoal jogando Tênis ali Vem cá Vê Vem cá Vê Cara Dá pra passar o dia todo No lugar desse aqui Tá fresquinho Tem uma mesa Pra fazer um lanche Pra ficar com a família Aqui Oi Ali ó Quadra de basquete Pra jogar de graça E aqui tem um campo De futebol Que as pessoas Podem jogar também Tem um cara lá na frente Fazendo Tipo uma luta marcial Fazendo uns katá Tipo de karatê Sabe Uma meditação Um lugar muito agradável Muito bom pra viver Espero que vocês tenham gostado Que vocês estejam comigo Por onde eu for Porque é pra vocês Que eu faço E é por vocês Que eu trago esse tipo de conteúdo Coloca aqui no comentário Se você já esperava Que era essa cidade Se você gostou Eu não mostrei nem 1% Da cidade né Mas não tem como eu andar Mostrando tudo Mas em breve Vou estar fazendo mais conteúdo Sobre isso O que que foi Gol Então joga Joga Vai jogar a folha Joga Não dá papai Não dá Tem um tênis ali em cima Aí lembra o Brasil né Gente estamos juntos Se inscreva no canal aqui Pra você estar fazendo parte Da nossa família Porque todos os dias Tem vídeo aqui Coloca aqui Que tipo de conteúdo Que você quer ver Aqui da Flórida Dos Estados Unidos Eu sei que Você quer saber de aluguel De preço de carro De custo de vida E tudo que eu estou fazendo aqui No começo Eu estou Fazendo vídeo pra vocês Colocar meu filho na escola Primeiro dia de trabalho Da minha esposa Eu tudo gravei pra vocês Foi? Tá Então tamo junto Valeu Tchau Tchau